Bom dia conectados, bom dia conectadas! Hoje, 10 de janeiro de 2023, venho apresentar para vocês aqui, o pequeno scan, não sei se dá para ver direitinho aqui, scan, vou dar o foco aqui, isso, scan, OBD, desculpa, a ação aqui, correto? Veio na sua embalagem, certo, toda a descrição da embalagem, acredito que eu, que não seja um produto original, comprei no Mercado Livre, correto? Como está aqui, chegou, aqui está o anúncio do Mercado Livre, então, vocês podem notar, com anúncio inicial, é o mesmo, vou tentar fazer um vídeo rápido aqui, para não prolongar, correto? Como vocês estão vendo aí, você baixa o aplicativo que já já irei dizer, aqui ele já diz uma descrição, que aqui não tem, talvez aqui seja o original e aqui não, quem souber a informação correta aí, deixa aqui embaixo nos comentários, se é ou não, beleza, até então, tudo, a iluminação está fraca, mas, tem aí as peças internas aí, eletrônica, não tem esse CD, está somente ilustrativo, o meu carro, o meu carro, é um Astra, 2004, 2005, que na ocasião, a descrição, não dizia que não servia, fui pesquisar, pesquisar, e depois irei ver, se realmente, serve ou não, no Astra, eu, na época, semana passada, eu paguei, é, R$33,00, mais nove de frete, então, deu, praticamente, esse mesmo valor, e o preço já aumentou, em questão de uma semana, então, aqui, eu estou subindo, eu estou dentro do site Mercado Livre, aqui, vocês podem ver, aqui, vocês podem ver, que tem outros, aí, de outras lojas, outros preços, certo, vou abrir, aqui, a descrição, aí, para quem não, não conhece, não tem muita coisa, né, já está até dizendo, aqui, a informação do Inmetro, que não há, né, tem esse detalhe, aqui, produto, já no Brasil, pronto, entrega, bom, isso aí, chegou rápido, automotivo, tal, então, como eu disse, aqui, meu Chevrolet, é um Astra, ano 2004, modelo 2005, aqui, ele diz, acima de 2006, eu sigo, o canal, do Gabriel Colasso, é, Universos Automóvel, depois, eu vou deixar, aqui, na descrição, do vídeo, aqui, o canal dele, explicando, sobre, esse, Scanner, OBD2, né, que, segundo, ele mesmo, disse, que é o terror dos, mecânico, né, porque, você passa, um Scanner, hoje, aí, no barato, na Camarada, de R$100,00, mas, o preço real, aqui, onde eu moro, em média, R$150,00, R$200,00, né, então, aí, eu estou, mostrando, para vocês, aí, né, conexão, como é que funciona, automotivo, certo, depois, eu vou fazer, um vídeo, lá, dentro, do carro, para ver, se, já, está, tudo, tudo, funcionando, já, baixei, já, o programa, o programinha, que eu, baixei, foi, aqui, deixa eu ver, aqui, né, ele tem uma informação, que, parece, que, ele não apaga, a luz, de ABS, correto, estou, passando, bem, devagar, aqui, passando, devagar, aí, para vocês, ver, está, aqui, ó, não apaga, a luz, de ABS, e, garry bag, certo, é, mais voltado, para, descrições, de injeção, som da lambra, como está aqui, ó, falhas, né, aí, tem as conexão, o programa, que eu baixei, foi, esse aqui, car scanner, baseado, no vídeo, que eu vi, lá, no canal, do Gabriel Colasso, né, gratuito, e, eles, indicam, esse daqui, torque, light, mas, eu, baixei, esse daqui, então, para não ficar, muito, longo, então, se, já, deu para ver, aí, mais ou menos, aí, né, se, quiserem, que, depois, eu, faço, um outro vídeo, passando, mais devagar, essas descrições, aqui, ok, e, é, isso aí, logo, mais, eu, vou fazer, um vídeo, testando, ele, lá, na prática, lá, para ver, o que, realmente, ele faz, e, se, realmente, ele, vai, conectar, junto, ao meu, Astra, 2004, modelo, 2005, 2.0, 8, válvulas, vou deixar, aqui, uns, 30 segundinhos, aqui, ó, injeção, injeção, eletrônica, scanner, portátil, parâmetros, veículos, falha de injeção, sensores diversos, né, sonda lambda, tensão de bateria, carga de alternador, né, luz da injeção, no meu, no meu caso, está acesa, por causa do GNV, do GNV, inclusive, eu, quero, tirar, o GNV, do meu, carro, praticamente, eu, vou, fazer, aí, um, preço, aí, quem, quiser, o, GNV, basta, arrumar, uma, oficina, e, me, dá, uma, nota, fiscal, para, poder, tirar, o, GNV, do documento, e, faça, um, preço, do, cibórico, aí, até, uns, 500 reais, aí, leva, aí, os, dois, cilindros, de, oito, metros, cúbicos, 16, no total, leva, tudo, eu, só quero, a, nota, fiscal, e, o, carro, funcionando, para, tirar, o, GNV, do documento, né, e, repetindo, aqui, né, que, ele, não, apaga, a, luz, ABS, airbag, e, câmbio, automático, beleza, espero, que, tenha, gostado, aí, e, irei, fazer, aí, o, vídeo, na, prática, lá, com, ele, conectado, né, e, com, o, programa, descrito, aí, obrigado, até, o, próximo, vídeo, aí,